Foi enterrado em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, o corpo da mulher de 40 anos, vítima de um feminicídio em Marapuama. Este é o primeiro caso de homicídio registrado na história do município, que tem menos de 3 mil habitantes e fica próximo a Catanduva. O crime chocou a cidade de Marapuama, que fica próxima a Catanduva. Essa mulher, que prefere não se identificar, conta que as brigas entre marido e mulher eram constantes. Ela afirma ter ouvido gritos da vítima, que estaria grávida e foi morta a facadas. Ele era um cara muito agressivo. E na terça-feira eu vim trabalhar, passando aqui, escutei aquele para, para, para. Antes eu comecei a escutar os gritos, né, deles brigando, vou te levar embora, vou te levar embora, vou te levar para São Paulo. Isso foi até umas 4h30, 5h da tarde, de pouco. Quando eu fui embora, era umas 6h30, umas 7h30 para 7h, eu estava silenciado. O crime aconteceu aqui, na casa onde o casal morava. A polícia militar encontrou o corpo da vítima estendido na cama e coberto por um lençol. O corpo de Débora Albuquerque Costa, de 40 anos, foi encontrado após o marido dela dar entrada em uma unidade básica de saúde, com ferimentos por facadas. Como ele não quis informar o que teria acontecido, a polícia militar foi acionada. De acordo com o delegado responsável pelo caso, ele tem várias passagens pela polícia e é o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele teve a prisão em flagrante decretada. Dizem que ele tinha muito ciúme dela e ela dele, sabe? E aí aconteceu essa tragédia.